Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento de oração. Nós estamos orando, orando e orando porque nós cremos que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Eu quero que você, antes de qualquer coisa, dá um like aqui, ok? Dá um like. Segundo, deixa o seu pedido de oração aqui. Você conhece alguém que está desempregado? Você conhece alguém que está desempregada? Você conhece alguém que está passando por uma necessidade nesse exato momento? Então eu quero que você coloque o nome desta pessoa aqui embaixo, porque nós vamos orar por ela. Nós vamos clamar ao Senhor por ela. E fique comigo até o final. Fique comigo até o final. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vamos orar Senhor, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai bendito. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Venha o teu reino. Venha o teu governo, venha a tua soberania, venha o teu poder, Pai. Pai, nesta noite nós oramos. E oramos porque nós sabemos que tu és o Deus que abre portas até onde não existem portas para serem abertas. Tem maridos precisando de uma porta aberta. Tem filhos precisando de porta aberta. Tem mulheres precisando que o Senhor abra uma porta. Porta de trabalho, porta de emprego. Ah Senhor, faz. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer e mais ninguém. Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus grande, suficiente, onipotente. Faz, Senhor, aonde houver uma família, passando por uma necessidade, passando por uma dificuldade financeira, passando por um momento de privação. Estende as tuas mãos. Abre portas. Abre caminhos. Faz aquilo que só tu podes fazer e mais ninguém. E mais ninguém. Senhor, eu oro porque eu creio. A tua palavra diz, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Senhor, abre. Abre portas. Portas de trabalho. Portas de emprego. Portas de possibilidade. Abre portas. Abre portas, Senhor. Abre portas. Senhor, que esta mulher, na próxima semana, já conte um grande testemunho. Que este homem, na próxima semana, conte um grande testemunho. Que este casal, na próxima semana, conte um grande testemunho. Que esta família, na próxima semana, conte um grande testemunho. Que o Senhor interviu, que o Senhor fez, que o Senhor realizou uma grande obra. Que o Senhor abriu uma grande porta. Eu oro, Senhor, agora. Eu me levanto junto com todos. Contra a fortaleza da pobreza. Pobreza nesta nossa nação brasileira. As regiões onde o espírito de miséria se instalou. Eu repreendo aqui em Bragança, São Paulo, Norte, Sul, Leste, Oeste. Pai, aonde que houver uma fortaleza da pobreza instalada e estabelecida. Nós nos levantamos contra. Caia por terra. Caia por terra. Caia por terra, Senhor. E que estas famílias experimente prosperidade. Que estas famílias experimente crescimento. Que estas famílias experimente abundância. Liberta, Senhor. Aqueles que têm uma mentalidade de escravo e não de filho. Aqueles que têm uma mentalidade de pobreza e não de abundância. De escassez e não de abundância. Liberta, 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 Senhor. Pai, no nome de Jesus, coloca no coração e na mente dos Teus filhos. Essa mentalidade de abundância. Essa mentalidade de crescimento, de avanço, de prosperidade, de conquista, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor prospere a todos que estão orando comigo agora. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, eu abençoo esta casa. No nome de Jesus, com a bênção da prosperidade. Com a bênção da prosperidade. Pai, que aqueles que estão vivendo um tempo de escassez, comecem a viver um tempo de abundância. Pai querido e eterno, que linda esta carta que Paulo escreveu aos filipenses, que nos ensina grandes lições. E uma das lições que nós aprendemos nesta carta é o princípio da gratidão, do reconhecimento do valor. Tanto a igreja, que reconhecia a importância e o valor do apóstolo Paulo, aquele que iniciou esta obra, que iniciou esta igreja. Como é lindo quando a gente percebe na igreja esse princípio da honra, esse espírito de gratidão. Como isso é maravilhoso, extraordinário. Pai, que haja em todas as igrejas, através destes que oram comigo, esse mesmo sentimento de valorização, Senhor. De reconhecimento da importância daqueles que deram início ao movimento, início ao trabalho, início à igreja. Senhor, eu oro também por todos aqueles pastores que são assistidos pelas igrejas que reconhecem a importância deles. Que eles também não se esqueçam da importância da igreja. Pai, que haja no coração da igreja este sentimento, Senhor, de gratidão, de honra. Pai, que haja sempre memória no coração, porque é disto que nós precisamos. Espírito Santo, continua trabalhando de forma surpreendente, de forma maravilhosa, de forma extraordinária. Espírito Santo, continua trabalhando como só o Senhor sabe trabalhar. Sopra, ó Deus, o Teu vento, despertando a consciência daqueles que ainda não se deram conta do quanto é importante praticarmos o princípio da honra e da gratidão, como acontece nessa carta aos filipenses. Senhor, a Tua bênção sobre esta mulher, este homem, este casal, esta família, que oram comigo neste momento. Agradecidos por tudo quanto o Senhor fez e está fazendo e ainda fará. Pai, nós oramos por um avivamento. Que este avivamento alcance as nossas vidas e a vida de todos aqueles que precisam ser tocados, abençoados, ministrados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, aviva a igreja, aviva os pastores, aviva, ó Senhor, todas as igrejas aonde esta oração está chegando. E aviva cada membro, cada mulher, cada homem, cada casal, cada família, enchendo-os do Espírito Santo. A Tua bênção sobre todos. Louvado seja o Teu nome por este tempo, aqui com a Tua filha, com o Teu filho, com este casal. Louvado seja o Teu nome por esta família. Louvado seja o Teu nome por esta casa, aqui representada. Aonde quer que haja uma mulher, um homem, orando comigo agora, que sobre esta mulher e este homem esteja a Tua bênção. Que sobre esta mulher e este homem esteja a bênção da proteção, a bênção da provisão e a bênção da direção do Espírito Santo. Senhor, Tu conheces o passado, Tu conheces o presente, Tu conheces o futuro. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu estou orando agora com pessoas aflitas, desanimadas. Pessoas que já pensaram em desistir de tudo, pessoas que já pensaram em parar com tudo. Mas Tu és o Deus que fortalece, que renova. Tu és o Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Tu és o Deus que faz mais. Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. Então vem, ó Senhor, através do Teu Espírito. Toca neste homem, toca nesta mulher, toca nesta casa, toca nesta família. Toca, Senhor, neste casal, toca nesta igreja, toca nesta empresa. Toca nesse bairro, nesta cidade, nesse estado. Pai querido, Pai amado, Pai justo, Pai santo, Pai que faz além do que nós pedimos ou pensamos, mais do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua graça. Eu quero Te pedir, Senhor, aonde quer que estas pessoas estejam, sopra o Teu vento agora. Venha, ó Espírito Santo. Age de maneira extraordinária, sobrenatural, surpreendente e maravilhosa. Sopra, ó Espírito Santo. Sopra, ó Espírito Santo. Sopra, ó Espírito Santo. E aonde este sopro do Teu Espírito chegar, que aconteça libertação, que aconteça restauração, que aconteça mudanças de vida, que aconteça restauração, que aconteça libertação, que aconteça um agir sobrenatural, como só o Senhor pode agir. Nós cremos em milagres. Pai querido e eterno, eu oro. Eu oro para que a Tua palavra se cumpra na vida de todos estes que estão comigo nesta hora. e o Teu nome vai ser exaltado mais uma vez e glorificado. Em nome de Jesus, aleluia, eu peço que seja assim, amém e amém. Que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca a oração de amanhã. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Olha, se você não se inscreveu no meu canal ainda, faça isso hoje. Faça isso hoje. Se inscreva. Outra coisa, dá o seu like aqui, deixa o seu pedido de oração. E se você não é um membro do meu canal ainda, aqui embaixo tem um botão, está vendo? Aqui embaixo, seja membro. Clica e se torne um membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos do meu canal. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã, na oração das 19 horas. Te espero. Tchau.